Oi gente, olha onde eu estou, claro, no banheiro, né? Eu vou fazer esse vídeo aqui agora só pra eu mostrar pra vocês a situação que tá meu cabelo porque eu vou lavar minha cabeça agora, então eu quero mostrar pra vocês o que aconteceu com... Olha aqui, a situação que ele tá todo quebrado, tá esse rabinho fino aqui, ó, e o restante dá pra vocês ver aqui como que ele tá quebrado o pedaço e fala aí, o que vocês acham que eu devo fazer? Olha o tanto que tá quebrado aqui, olha, dá pra vocês terem uma noção, ó, eu tô querendo agora pegar, vou lavar minha cabeça agora e pegar e puxar pra frente e cortar até aqui, ó, deixar só esse pedaço que agora eu vou lavar e vou ver se eu tenho coragem de cortar e deixar ele bem curtinho, ó, eu vou cortar eu mesma e deixar só esse pedaço, eu já fiz isso outras vezes, sempre no mês de dezembro eu já dei uma cortada assim, deixei ele bem curtinho, quando é no dezembro seguinte ele já tá crescido normal mas agora é porque eu tô com raiva mesmo, revoltada com ele, ó, porque tá todo quebrado, claro, isso é produto, né, que a gente coloca e acaba ficando assim e agora eu vou cortar e depois eu mostro pra vocês como ele ficou olha aqui, gente, vou tentar, vamos ver o que vai dar depois se não ficar bom, fazer o que? Esperar crescer, né? pronto, foi a hora de tá no salão fazendo cabelo pra ficar mais bonita dia de salão, ó eu não duro, pode aparecer, eu só procurava também a hora de tá no salão sendoskyliosam, o tempo da que se perdeu, tem mais período grande bastante rápido tempo antes tá no salão but até no salão a hora pra ficar mais bonita o seguinte Emerald S. que nunca Tô toda metida com meu cabelo assim. Acabei de sair do salão convencida, hein? Linda, maravilhosa. Vocês não acham? Concordam comigo?